E o cestão, cestão tá é bão demais, muita coisinha, fruto de live que eu vou te mostrar, tem muita promo top, vem comigo. Seja bem-vindo ao melhor canal de promoções do Brasil, de olho no mercado, ajudando você a encontrar aquele precião mais barato, a gente tem o Telegram de promoções. É muito importante você estar atento ao Telegram, porque tem sorteio que a gente vai fazer relâmpago pra vocês daqui em diante, não vou divulgar. Vai estar o link lá pro pessoal participar e vai encerrar rápido. Acompanhe e monitore o mercado comigo, eu mesmo alimento o Telegram. Inclusive, sempre quando tem live da Terabyte e outras empresas, a gente fica atento às lives, a gente posta. E quando a promoção volta, que é o caso de hoje, da memória, olha que coisa linda, meu queridão. A gente postou pra vocês aqui R$100 na hora que voltou, cara. Voltou às 16h59, estava lá no nosso Telegram. E aquele negócio, né? Batendo 15 mil inscritos, sorteio top. Compartilhe o nosso server do Telegram, dessa força pro canal, vai, não custa nada. Estamos aqui na Tera com o monitor da Super Frame e o Precision Ultra. 23.6 polegadas, né? 24, padrãozinho ali. Full HD, curvo VA, 165 Hz, 1ms saindo por 849. Disparado, o melhor White Label do mercado. Não, olha a delicadeza, cara. Olha o acabamento desse monitor por ser um produto marca branca, White Label. Simplesmente incrível o trabalho da Super Frame e a qualidade tem conquistado a todos. Eu mesmo tenho dois monitores da Super Frame e não tenho nada a reclamar. Então pode comprar qualquer problema, me procura no privado do Discord do Telegram que eu estou aqui pra te dar aquela força. Qualidade top, todo mundo curtindo muito. Tá aí um competitivo e aproveita, hein? Porque esse precinho aí vai ficar mais difícil daqui pra frente, hein? As empresas estão falando que o estoque tá acabando e a reposição vai levar um tempo e esse preço, eles estão falando que vai ser difícil manter. Então tá aí a dica aí, eu acho assim, precisa do produto, cara? O produto é bom? Vai lá, meu queridão, não perca tempo. Se você quiser uma tela maior, a gente tá aqui no Magazine Guia Games. O que que é isso? É o nosso link oficial de parceiro da Magazine Luiza. Eu mando um abraço pra todo mundo da Magalu, fechado com o Guilherme. Muito obrigado pela parceria de muito tempo que a gente tem com a Magazine Luiza. Todo parceiro da Magazine tem uma lojinha dentro do PopSite, tá? Por isso que chama Magazine Guia Games. É nível diamante, qualquer problema pode procurar. Privado Discord, privado Telegram que a gente resolve. No caso aqui, a Pichal, mandamos um abraço aí pra todo mundo da Pichal, Júnior. Todo mundo aí, nota 10, cara, Laurinha. Olha só, o monitor da Mancer, também qualidade interessante, produto bom, tá? Os produtos da Mancer, Pichal, tem sido bem avaliados. São bons custos-benefícios. O que acontece? 27 polegadas Full HD VA 165 Hz OMS por 930. 930, tá muito agressivo. Você tá vendo o acabamento básico, né? Um acabamento mais simples. Um 27zinho competitivo, VAzinho por 930. Que delícia. Pô, Guilherme, qual que eu compro? Esse aqui, cara, ele tem um acabamento mais refinado. Tem até um LED aí atrás dele, né? O que acontece? Muitos que jogam competitivo, preferem 24. É uma questão de gosto. Então, aqui você tem uma tela que muitos que jogam competitivo, preferem pelo tamanho. A questão de qualidade de imagem, pela densidade de pixel, 24, um pouco melhor. Isso é a minha opinião. Agora, se você é um cara mais casual, de vez em quando, que joga um competitivo, quer uma tela maior, Tá aí essa excelente opção da Pichal, com o lancerzinho 27 competitivo pra você. Falando na Pichal, a gente está aqui no site da Pichal com frete grátis pra região sul-sudeste, que top, hein? SSD Legend 700 da data, trata-se de um M2 NVMe com leitura de 2.000 MB por segundo. Um M2 aí de entrada, PCI 3.0. Na sua versão de 512, a data dá 3 anos de garantia. Tá saindo aí R$194,512, bom preço pra M2 NVMe, bom preço pra M2 NVMe, ainda mais frete grátis pra boa parte do Brasil, boa promo. E nós temos na Tera, olha isso, cara, esse é quase o preço do AliExpress, não é preço de Ali, mas chega perto. Que é o Hike Vision, 3 anos de garantia pela Tera, 960 GB por R$279, um preço muito top. Mas muito, muito agressivo pra Brasil, 279, 960 GB, eu acho que eu vou até pegar pro meu filho ainda precisando de um. O cara tá muito gostosinho. Fonte na Kabum, aqui nós estamos no Kabum, mandamos um abraço pra toda a galera do Kabum. A gente tá com a fonte da MSI com seus 3 anos de garantia. É até engraçado que o pessoal fala assim, essa fonte é bomba, eu queria entender onde que o pessoal tira essas coisas, cara. MSI é uma marca muito top, consagrada. É uma fontezinha assim de entrada, depois eu vou até ver com o Ronaldo Boassoli, se ele quer receber uma fonte dessa pra testar, eu envio pra ele, vou conversar isso com ele. Que é importante a gente conhecer aí a construção do produto. Quando a gente não tem Cybernetics, a gente não tem uma Teclab, o que que me indica a te indicar um produto? Primeiro, o fabricante. Não é todo fabricante que a gente vai ter uma confiança. MSI é lendária. Segundo, a garantia. O Paulo Ronaldo me explicou isso. Você não tem teste. Você não tem certificação de Expert. No caso, o teste da Teclab, certificação do Cybernetics. E aí? Você até pode indicar se a marca for topzera e se a garantia for boa, porque isso é indício que o produto, pelo menos, é razoável. Eu conversei com o Ronaldo, de vez em quando eu converso com ele, ele me explica algumas coisas sobre fontes. Então, assim, não é uma construção premium, é uma construção básica de fonte. Mas você tem que entender que a 3 anos de garantia é sim um produto seguro, porque senão não teria 3 anos de garantia. E a MSI, ele dá um excelente suporte no Brasil. Então, não se preocupe nesse preço, cara, ainda mais com essa escassez de fonte, porque não está tendo fonte, pessoal. Está muito top. 500 watts por 249. Tinha um cupomzinho funcionando. Vamos ver se está funcionando ainda. Um cupomzinho, cara, gostosinho para você. Que é o PC Effect Hardware. É, acho que o cupom acabou, infelizmente. É, o PC Effect Hardware Hardware. Eu tinha postado lá. Deixa eu até pegar aqui o nosso Telegram. Eu tinha postado lá, hein? Está vendo, cara? Mais cedo, eu tinha postado lá. O cupomzinho gostosinho estava funcionando. Agora, eles ativaram o cupom. Então, por isso, meu querido, que você, eu falo para você, cara, se inscreva no Telegram desse canal. Compartilhe esse Telegram. É muito importante, porque assim, quando surge a oportunidade, a gente posta para você lá. Realmente, o cupom acabou. O que eu acho? 250, 3 anos de garantia, 500 watts, ainda está valendo, né? Com o cupomzinho estava caindo 10, 12 reais. Descontinho ali de pouquinho, mas é desconto. Acabou o cupom, mesmo assim, eu acho que está interessante por 249. Mais interessante, no meu ver, é a versão de 600 watts, com 3 anos de garantia, porque você aí, por conta de 40 reais, você ganha 100 watts. Isso é muita coisa, né? 289 é o melhor custo-benefício do Brasil disparado. Essa fonte, você consegue colocar até uma 3060 Ti tranquilamente. 3060 Ti, 3060 de 12, uma 6700 XT, DMD. Você pode colocar 6650 XT. Muita placa de vídeo nessa fontezinha de 600. Essa daqui é uma 3060 de 12 para trás. Mas também, muita placa de vídeo você coloca nessa fonte. Então, tem essas duas opções. E se você quiser uma fonte um pouquinho mais forte, a gente tem a Koga Ratlas na terabyte por 750 reais. E aí, cara? E aí, meu querido? E aí? Você está indicando essa bomba aí para nós? Pô, cara, a Koga... Koga é uma marca antiga, cara. É uma marca bem respeitada na comunidade. Inclusive, tem várias certificações no Cylinéticas. No caso dessa linha específica, a Atlas não foi certificado. Mas, assim, eu confio no fabricante. Eu não tenho dor de cabeça com Koga. O meu filho usa a fonte Koga. Então, eu acho que está ok. Como uma fontezinha de entrada. Então, se você precisa de uma fonte 750, está aí, cara. Para você estudar, 399. Agora, quer um fabricante mais premium? Quer um produto que a gente já conhece ele? Já esse aqui eu conheço, o MWE da Cooler Master. Esse aqui a gente sabe que ele é um produto interessante. Tem 3 anos de garantia pela Cooler Master. Se não me engano, é porque MWE V1, né? Estou entendendo aqui que isso aqui é MWE V1. Até está aqui, 3 anos de garantia. Você vê que eu estou antenado, né? Quer dizer, você tem 3 anos de garantia. Você tem uma segurança a mais. 750W para uma 4070Ti, para uma 3080, uma 3080Ti. Se você precisa disso, está aí na sua mão por 499. O waterzinho na terra da Ganges, o Chayoni, está aí com o controlador. Olha que coisa linda, meu querido. Que coisa linda, cara. Controladora, controle remoto para você. 299, a sua versão de 240mm. Temos aí o gabinete. Nossa senhora, esse é até repica. Esse é muito top. O XPG Invader, cara. Esse gabinete, ele é simplesmente fantástico. Olha isso. Que coisa maravilhosa. É sensacional, bichão. Olha só, cara. Vários filtros anti-poeira. É eficiência, cara. Se você mora na praia, você é praeiro. Nossa, que delícia, cara. Se você mora ali na praia, esse é o seu gabinete, cara. É qualidade máxima. Vem com duas fãs, está aí por 399. E é espaçoso, tá? Além de ser eficiente contra poeira, a placa de vídeo nele é só 400mm. É um mid gigante. É um midzão gigante. Suporta o waterzão 360. O bichão é top, cara. É top demais da conta. E se você quiser um meshzinho gostosinho com filtro, com filtro, hein? Esse também é topzera demais. Nosso pai eterno, misericórdia. Esse também é pra agamar, não é? Olha só, cara. O Defender com 3 fãs vai te defender por 489. Mas que coisa linda, cara. Gabinete muito top. Muito top. 380mm de placa de vídeo, bem largo. 170mm de CPU cooler. 360mm também de waterfrontal. Esse gabinete da XPG, cara, não tem erro, não. São gabinetes refinados, trabalhados. Está aí pra vocês estudarem. Tecladão do pão na terabyte pra você. O Cosser, olha só. O Cosser K60 Pro Low Profile Switch Cherry Max Low Profile também. Isso é muito top, né, cara? 2, 3, 9. O produto aí dispensa comentários, né, cara? Produto perfeito aí, cara. Ele é ANSI, hein? Ele é padrão internacional. Mas basta você configurar. Você se vira fácil, fácil. Pra jogar sensor Cherry, né? A gente encerra com chave de ouro aqui na Magazine do Giga. A Magazine Luiza. Nela você pode confiar. A própria Samsung está vendendo a sua Smart TV de 50 polegadas Key LED 4K. Pessoal, essa é pica demais. Essa aí tem uma taxa de hertz mais agressiva. Tem um input lag mais agressivo. Tem um modo gamer. Tem até o Xbox Game Pass Cloud já instalada nela. Uma TV que ela já está, além de te entregar uma qualidade de imagem impecável, porque ela é Key LED, ela já está preparada pra você jogar. Então, se você quiser jogar em 4K, num telão na sua casa, meu querido, com seu PCzão, essa é a televisão, essa é foda, essa é top, essa aí você vai jogar qualquer lançamento aí. O Resident 4 Remake, imagine 4K numa Key LED. Pois é, cara, 2.771. Eu estou quase cometendo uma loucura, hein? Porque eu confesso que eu queria. Até tem uma TV 4K na minha casa, mas não é Key LED, né? Não é uma TV voltada com tecnologias pra você jogar. Então, se você poder tancar, vale muito a pena. Mesmo no prazo, né? 3.149 em 10 vezes também não está ruim, não. É isso aí. Deixa o seu like gostosinho. Dá uma força pro Bigão, vai, cara. Dá uma força. A gente tenta fazer de tudo pra ajudar você a encontrar o melhor preço do mercado. Eu vou nessa, tomo junto, boa sexta, bom final de semana pra todos. É nóis, até a próxima.